Oi gente, começando mais um e o último vlog da viagem Hoje é o nosso último dia em Las Vegas Ontem a gente saiu, vai ter vlog lá no canal da Nina do que a gente fez ontem E hoje temos mais algumas coisinhas pra fazer A gente já saiu do hotel, acabamos de chegar aqui no hotel Caesars Palace Que é o hotel que foi gravado, se beber não case E a gente veio aqui pra passear no shopping que tem aqui dentro Então, bora lá Gente, olha o teto desse hotel, sério, surreal E aqui é um restaurante, já fiquei apaixonada Porque é tipo um jardim dentro do negócio Olha aqui, agora a gente tá no shopping, chama Fórum Fica dentro do Caesars Palace E olha isso, gente, parece que eu tô nos museus, nas igrejas da Itália Tudo de mármore, com o teto pintado, decorado Diferentão Eu acho que eu nunca tinha vindo aqui, pelo menos não me recordo E esse teto imitando o dia Olha só Já demos um rolezinho, gente, tem muitas lojas, sério Muitas lojas maravilhosas E eu fiz comprinhas, comprei presente de aniversário Foi o Leandro que me deu Né, amor? Foi você que me deu o meu presente de aniversário Foi você que me deu o meu presente de aniversário Enfim, a gente deu um rolê por aqui A gente tá tentando achar, é muito grande A gente tá tentando achar a saída A gente quer almoçar no Cheesecake Factory Que é aqui também A gente só não sabe onde é Então estamos procurando Olha o tamanho dessa H&M, gente E a decoração também, que tá maravilhosa Tem até elevador pra ir lá pra dentro da loja Tem Sephora, a Nina Pira Não entrei em nenhuma, viu? Sephora nessa peagem Tem Apple também E tem Cheesecake Factory Que a gente vai agora lá no fundo Cheesecake Factory Eu acho o máximo que tem várias fontes pelo shopping Gigantes, ó Essa é mais... E esse imitação de aquário aqui Fake! Ah, aqui é um aquário de verdade Mas na parede é fake Nossa, tem um aquário no meio do shopping Olha isso Uma raia E a gente vai comendo Cheesecake Factory Olha, chegaram os pratinhos De todo mundo Que? Eu olhando assim Tupiu de pão Agora chegou o prato dele Olha isso Enorme Depois de algumas comprinhas E o nosso almoço A gente veio pro hotel Tanto pra deixar as coisas Mas porque começou a chover E esfriou Gente, fez calor Todos os dias Tava fazendo 30 e poucos graus Aí hoje A gente nem viu previsão Porque, né? Todo dia tava o mesmo calor Só saímos Hoje tá 18 graus E tá chovendo Quer dizer Quando a gente saiu Não tava chovendo Mas também não tava calor Mas tava frio aqui Mas não tava frio Agora tá frio E chovendo Aí a gente veio pro hotel Deixar as coisas E a gente vai dar um timing Deixa eu mostrar Olha isso aqui Olha esse tempo Chovendo ali Você nem enxerga as montanhas Tá tudo fechado Tudo nublado Todo dia Tava céu azul Um puta solzão Hoje tá assim Não entendemos nada Eu sei o que que é isso Las Vegas chora Que a gente tá indo embora amanhã E aí já que a gente vai dar um tempinho aqui Eu vou assistir Game of Thrones Não deu pra assistir ontem Porque passava num horário diferente Aqui do que ia passar no Brasil A gente não tinha onde assistir Porque não tinha HBO Aqui no quarto do hotel A gente perguntou em vários lugares Ai vai passar em algum bar As pessoas nos olhavam com cara de Por que? Do que você tá falando? Tipo Então a gente não achou nenhum lugar pra assistir A gente quase fez um FaceTime com a Carol Pra assistir pelo celular dela Mas ia ser muito ruim E quando era o horário de passar Game of Thrones Aqui era cedo ainda E aí o horário que passava Game of Thrones aqui A gente foi pra um show Então não deu pra assistir A gente ia assistir só quando chegasse em casa Mas a gente tá vendo meio que uns spoilers no Instagram Não tá sendo legal Então eu quero assistir logo Pra acabar com esses spoilers, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer agora Eu já até deitei na cama aqui Aqui ó Tá todo mundo vendo aqui ó Não, não, não É o... É o... Cospe fogo nele Ele não mata fogo O fogo não faz nada pra ele O fogo só mata o zumbizão Não mata ele Não basta assistir Game of Thrones A gente agora vai assistir a live da Mika e da Carol Sobre Game of Thrones Não precisa entender as coisas, gente O que a gente fez depois de assistir Game of Thrones? Take a map, ó Eu não dormi não Mas o Leandro dormiu horrores A gente assistiu live Com essa cara de amassado Leandro tá com essa cara de amassado O quarto tá uma zona Nem mostra Vambora Nem mostra A gente acabou de trocar Troquei a look Que a gente vai sair agora pra comer E a gente vai pro show do Blue Man Chegamos no hotel Que chama Luxor Deluxor Tem uma esfinge na frente É uma pirâmide preta Grandona E tal Tem esse tema De pirâmide Egito? Acho que é Egito, né? É Tem esse tema O hotel E o show do Blue Man Fica aqui dentro A gente vai dar uma andada por aqui Comer E depois vamos para o show A gente vai dar uma eada por aqui A gente vai comer o que? Um burger Pra variar um pouquinho Pra variar? Ô Nina, fala aí Esse dia foi o dia da preguiça Vai A gente tá acabado A gente tá acabado Foram muitos dias Corridos E antes a gente tá da Rafa É pra todo lugar Agora a gente só pega Uber Porque a gente tá casada Não, e hoje choveu e tá frio Aí dá aquela desanimada geral, né? Hoje é nosso aniversário de casamento Olha que romântico Olha que comemoração Bom, acabamos de entrar aqui no show Olha, amor Estamos azuis Acabamos de entrar aqui no... Pra assistir o show do Blumen Falta uns 20 minutinhos pra começar E aí o Leandro tá acessado Tem uma galera aqui Não vou dar spoilers Mas tem um negócio diferente É que a gente já notou Tem que esperar começar E é isso Ó galera, terminou o show Estamos aqui nos bastidores Isso Ó, e olha que interrompo Mano Opa Ai, não sei E é bem aqui mesmo É, é, é Vamos aqui A gente chama as fotinhos aqui, ó E aí Dá uma olhada, cara Gente, a gente veio fazer uma visita pelo backstage E agora a gente veio conhecer o palco A gente tá aqui em cima do palco Olha que demais A gente tá aqui com um dos integrantes do Blumen Dando uma olhada no palco Que já tá saindo limpo e tal Entrevistar aqui agora O ator... É Vini, né? É Vini Vini brasileiro, gente Temos um Blumen brasileiro Pois é Arrasou, mano Valeu Muito louco, velho Obrigado por ter vindo, velho Foi legal, cara É que eu não posso dar spoiler pro pessoal Mas aquela hora lá Putz que você... Aquela hora lá Aqueles caras jogaram no marshmallow Só alguns, só, pelo amor Só um chubby bunny básico ali Show, a gente tá fazendo tudo aqui agora Tá levando pra gente pra conhecer Como é que é os bastidores aqui Muito, muito, muito legal Muito legal Tá no palco de Vegas É, aqui no palco Isso, aí todos os instrumentos que a gente usa Fica tudo aqui e tal É muito grande o palco, gente Não dá essa sensação da plateia A gente tava ali Não dá essa sensação da plateia De que é tão grande Muito legal Bom, gente Saímos já do show e dos bastidores A gente não podia filmar muita coisa A gente veio aqui a convite da Nayara Na verdade, da irmã da Nayara, né? Essa é a real A irmã da Nayara é super fã E aí ela falou pra irmã dela Morar aqui, né? O marido dela, que é o Vini É um dos Blue Men E aí ela falou Chama ela, trará E aí ela convidou a gente Pra vir aqui assistir o show Eu e a Nina já tínhamos assistido Duas vezes o Blue Men Uma vez em Navio E uma vez em Orlando Mas assim, ó Sete anos, oito anos Muitos anos atrás Os meninos nunca tinham assistido E eles falaram pra gente Que de quatro em quatro anos Eles mudam o show E realmente foi bem diferente Do que eu lembrava Que eu tinha assistido E, gente, foi muito legal O que você achou, amor? Nossa, animal Muito Muito legal, né? Muito show Ó, que toque, toque Vale a pena É bem diferente É, é bem divertido É bem... Nossa, é muito doido E pra vocês não saber falar inglês Pode vir de boa Dá pra entender Não falo nada Os caras são burros E aí, vocês, galerinha? Nossa, achei demais Muito legal E foi bem diferente Do que eu tinha visto Então... E eu não lembrava de muita coisa Aí, quando eu começava Eu lembrava assim Ah, aí eu lembrava, sabe? Mas, muito legal Muito legal Vale a pena Vale super a pena Eu queria agradecer A Nayara, o Vini E a irmã da Nayara Que é a... Dai Dai Pelo convite Obrigada, Dai Obrigada, Dai Beijo, Dai Beijo E agora a gente vai voltar pro hotel Porque a gente ainda tem mala pra fazer Que amanhã a gente vai embora Que isso? Tá se despedindo de Las Vegas Fazendo stories Dando tchau pra nossa vista Eu tava Ai, gente Ontem a gente fez um pouco as malas Dormiu E deixou aberto Pra finalizar hoje Então, acabei de colocar As últimas coisas de necessaire Agora é só fechar tudo Todas as malas Só a mala de mão Que eu já deixei Fechadinha A gente vai fazer o check-out Aqui o check-out E o check-in Nesse hotel Você faz sozinho No computador Check-out feito Ai, deposita O cartãozinho aqui No key drop E é isso, né? Não pega fila Ninguém Todos os Os computadorzinhos aqui Bora Chegamos no aeroporto Olha quem tá comendo aqui Chegamos, ó Faz tempo que a gente chegou Correria Pacha-mala Ai, o nosso voo A nossa escala Ia ser Nova York Nova York, São Paulo E ai, o nosso voo Pra Nova York Tava atrasado E a gente ia perder a escala Ai, trocaram o nosso voo A gente volta por Atlanta Igual a gente foi A gente veio por Atlanta Atlanta e Las Vegas E agora a gente vai voltar Também por Atlanta Ai, mudaram o voo Continua o mesmo horário Só mudou A parada mesmo E agora a gente já tá esperando Já começou o embarque aqui O Leandro tá comendo O lanchinho dele A Unubi também Foram lá comprar um lanchinho Já devem tá voltando E é isso Agora a gente tá aqui, ó Marinhas Só aguardando pra entrar Gente, eu tô com a boca Tão ressecada Tão, tão ressecada Eu... É, preciso passar E tô bebendo bastante água Porque no meio da viagem Você acaba... Eu acabo esquecendo De tomar muita água Até pra não ter que ficar Indo no banheiro toda hora E aí você dá aquela, né... Eu bebi bastante água Pra dar aquela reidratada Não façam isso Não façam isso Pedra no rim O que que foi, amor? Tá chateado Tá chateado? Por quê? Vem embora Não queria ir embora? Gostou de Vegas? Ou... Vai ter férias da Pinho Vai trabalhar comigo Não, amanhã é feriado Ai, gente Foi mara essa viagem Mas eu acho que uma semana Foi o tempo suficiente, né? A gente conseguiu fazer muita coisa Dá pra ficar mais Não, vai ficar mais Não, lógico Você pode ficar 20 dias 30 dias Você vai ter um show diferente Pra ir cada noite Uma balada diferente Pra ir cada noite Mas uma semana Deu pra fazer muita coisa Foi uma viagem assim Recheada, recheada, recheada De coisa Só choveu ontem E é engraçado, gente Porque chover pra eles aqui É quase um evento, né? Até o motorista hoje Vocês viram a chuva ontem? Como se fosse uma coisa super Wow, né? A gente tá... São Paulo chove quase todo dia Mas a gente tá no deserto, né? Então aqui a chuva é uma coisa Um momento mágico, assim E não é época de chuva agora Então pra eles foi Uau, choveu, meu Deus Engraçado Já a gente, tipo, choveu Ai, preguiça de sair Totalmente ao contrário Eu sou muito da pessoa Que vê o sol E quer sair E quer aproveitar o dia Ver a chuva Eu não quero sair de casa Mas, enfim Deu pra aproveitar muito Espero que vocês tenham gostado De todos os vlogs Então eu vou deixar o link De todos os vídeos aqui embaixo Pra vocês conferirem Todos, tudo O que rolou nessa viagem Espero que vocês tenham gostado De ter viajado com a gente E é isso, gente Um beijo Até os próximos Tchau Partiu o Brasil Partiu o casinha Tchau 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 Tchau